Em que prateleira o Atlético se encontra no futebol brasileiro, com as principais contratações do mercado, com as movimentações, times perdendo jogadores, times ganhando jogadores? A gente separou aqui entre prateleira 1, prateleira 2, prateleira 3, prateleira 4 e prateleira 5, estão os 20 principais clubes do futebol brasileiro, né? Eu não acho que na Série B você tenha alguém que ameace esses 20 clubes, não lembra assim de nenhuma queda injusta ou de um time que ficou por muito pouco. Não, acho que realmente a gente tá falando da elite do futebol brasileiro, dos principais times do futebol brasileiro, e a gente vai posicionar esses 20 times nessas prateleiras pra gente entender onde o Atlético se encontra. Eu já vou adiantar que eu tenho uma ideia muito bem definida de onde o Atlético tá nesse cenário, a gente vai falar de alguns clubes que subiram da segunda divisão, alguns clubes que, enfim. Vamos começar do começo? Cara, eu vou começar formando a primeira prateleira, tá? Eu acho que ajuda melhor a gente criar ali um cenário. E a minha primeira prateleira, ela tem dois times. Um é o atual campeão da Libertadores, e outro é o atual campeão brasileiro. Eu acho que são os dois melhores times do futebol brasileiro, com alguma sobra. Eu acho que existem times que podem bater de frente contra essas equipes? Acho. Mas, por exemplo, o Palmeiras perde o Gustavo Scarpa, mas eu tenho muita expectativa na temporada do Bruno Tabata, acho que pode ser um bom substituto. Você vai ter o Hendrick jogando uma temporada, mesmo após ser vendido. O Flamengo perde o Rodinei, mas tem ali substitutos. O Mateuzinho, o Varela, deve ver alguns dos seus jogadores da base amadurecendo, como o caso do Matheus França, do Vitor Hugo. Então, eu acho que essa primeira prateleira, ela é muito bem definida. Como eu acho que a última prateleira, ela também é muito bem definida. Pra mim, a última prateleira, por enquanto, por enquanto, do futebol brasileiro tem Cuiabá. O Cuiabá que vem conseguindo se manter temporada por temporada na Série A do Campeonato Brasileiro, mas acho que por essa Série A ser de um nível bem alto, o Cuiabá se encontra nesse nível, pode fazer uma temporada de permanência novamente, não me surpreenderia. O Goiás, que perde o seu principal artilheiro, Pedro Raul, até existe a expectativa pelo Bissoli no Goiás, mas acho que o Goiás, ele entra no cenário de muita dificuldade, uma das menores folhas salariais já nessa temporada, a tendência que sofre bastante nessa temporada. O Coritiba, acho que o Coxa melhora o seu time, acho que o Coxa faz contratações conscientes, o Rodrigo Pinho chega pra ajudar, o Vitor Luiz, se realmente fechar, chega pra ajudar, o Potker chega pra ajudar, mas ainda acho que é um time que vai realmente brigar lá embaixo. E eu botaria dos times que subiram o Vasco nessa lista. Ah, Thiago, mas o Vasco, ele é um time que tem dinheiro, vai contratar e blá blá blá. Mas no dia 25 de dezembro, eu ainda acho que o Vasco, ele se encontra em um dos piores times da Série A. Eu acho que, assim, Lucas Piton, Léo Pelé, Orelhano, Patrick de Luca, Ivan, Pedro Raul, não mudam o patamar do Vasco pra estar em outra prateleira. Acho que ainda é um time bem do fraquinho e tem algumas diferenças ali. Acho que o Vasco vai montar um time melhor, acho que São Januário é um fator que faz muita diferença, mas falando de time, de papel, eu acho que tá ali, sabe? Agora eu acho que a gente já começa a montar as outras prateleiras com mais tranquilidade, porque fica mais fácil de administrar quando você tem um ponto de referência, né? Pra mim, o América Mineiro, que tá até se reforçando bem, trouxe o Dada Belmonte e tudo mais, ele se encontra na prateleira 3, porque eu ainda acho que o América, assim, é um time que é estável o suficiente pra alcançar uma pré-libertadores, por exemplo. É a minha imagem que eu tenho do América, beleza? Eu vou deixar o... não, eu vou falar do Atlético. Cara, eu vejo o Atlético numa prateleira 2. Eu não boto o Atlético numa prateleira 1, até por uma questão econômica. Eu acho que o Atlético não tem uma folha salarial condizente com esses times. Eu acho que o Atlético ainda sofre um pouquinho por essa parte econômica. Então eu boto o Atlético na parte 2, por ser um finalista de libertadores, por ser um time que passou basicamente o Campeonato Brasileiro inteiro na parte de cima da tabela. Um time que tem muita qualidade. Se tu falar do time titular do Atlético, tu fala de Fernandinho, tu fala de Terence, tu fala de Vitor Roque, tu fala de Bento, tu fala de Abner, tu fala de Kelvin, tu fala de Thiago Heleno, tu fala de Coelho, tu pode falar de Vitinho, tu fala de Canobi, enfim. É um time que tem muitas boas opções, tem o seu fator casa fortíssimo. Eu boto o Atlético nesse ponte 2, sabe? O Atlético, eu acho que acompanho, acho que a chegada do Cudê e reforços como Paulinho, como Edenilson, vão dar uma vida e uma oxigenação necessária ao Galo. Acho que a gente vai ver novamente um Galo incomodando, brigando. Vejo o Galo ali com possibilidade de jogadores que já estão no clube render mais, como é o caso do Hulk. E, sabe, tô numa expectativa de um Galo brigando, assim. O Bahia, pra mim, ele tá no pote 3, tá? Eu vou falar um negócio forte. Eu acho o Bahia um dos principais times que subiram. Eu acho o Bahia um dos principais times que subiram. Acho que, assim, os jogadores que o Bahia trouxe são bons. Contratou o Christian, podendo fazer uma trinca ali de Diego Rosa, Christian e a servida interessante, sabe? O Kaique na frente, o Everaldo na frente. Trouxe o Marco Schlipp no gol, que é um bom goleiro. Eu tô numa expectativa bem positiva no Bahia. Cara, minha expectativa é do Botafogo no pote 2. Porque eu já achava o time do Botafogo bom, tá? Eu acho que o Botafogo, esse ano, fez uma boa janela. E é um pensamento até um pouco parecido com o do Atlético. Eu acho que o Botafogo, com uma sequência de trabalho, com um pouquinho mais de longevidade ao trabalho do Luiz Castro, os jogadores adaptados, eu acredito que faça uma boa temporada. Uma temporada melhor, assim. Acho que é um time que, esse ano, a Libertadores é uma forte tendência. Red Bull Bragantino, bicho. Acho que a gente vai inaugurar o Pote 4, com o Red Bull Bragantino. Novo treinador, chegou o Pedro Caixinha. Algumas mudanças na equipe, os jogadores saíram. Nenhum investimento muito forte. Trouxe o garoto do lado, o Milionários, que se promete muito. Trouxe o Juninho Capixaba. Quero ver mais desse Red Bull. Fez uma temporada muito decepcionante na questão anímica. Mostrou um time com muita dificuldade de competir, né? Ainda tem muita gente boa aqui, cara. Porque, por exemplo, o Corinthians. Pra mim, é nessa prateleira 2 também, velho. Conseguiu a manutenção do Yuri. E, por enquanto, a manutenção do Roger Guedes. Tem ali uma base mantida. Perde o do Queiroz. Mas tem no Fausto Vera outra peça muito boa pra essa cabeça de área. Pode jogar com o Juliano e Renato. Pode, enfim. Acho que o Juliano até saiu do Corinthians. Mas acho que ainda o time se mantém bem. Trouxe o Romero. Não é um grande reforço. Mas permanência do Yuri com o Roger Guedes na frente. Você tendo o Cássio. Você tendo o Fagner. Acho um bom time. Gil na zaga. Balbuena na zaga. O Cruzeiro. Eu acho que acompanha esse pote 4, tá? Eu acho que o Cruzeiro ainda... É um time que tá se reforçando... Não, eu acho que eu vou botar o Cruzeiro no pote 3, bicho. O Cruzeiro é um time que tá se reforçando bem, tá? O Cruzeiro é um time que tá se reforçando bem. Nicão, Wesley. Sabe? É um time que... Então, assim... Já tem uma base que... Alguns jogadores dá pra ficar ali da Série B. Talvez um Bruno Rodrigues. Talvez um Edu. Eu acho que a gente vai ver um Cruzeiro mais forte do que parece, sabe? Pode vir um Almendra aí também do Boca Juniors. É... Caraca, é difícil, cara. O nível tá muito alto, sabe? Porque, assim... Pra mim... Fluminense também é um pote 2. Fluminense também é um pote 2. Acho que o Flu com o Diniz... É... É um casamento que dá certo, tá ligado? É um casamento que... Que as coisas costumam acontecer positivamente pro Flu enquanto o Diniz tá lá. Conseguiu bons reforços. Trouxe Keno, trouxe Jorge, trouxe Guga. Jogadores que potencializam esse modelo de jogo do Diniz. O Fortaleza, velho. Eu vou... Cara, eu vou surpreender. Eu vou botar o Fortaleza no pote 2, tá? Eu acho que é um Fortaleza. Que... Com o Voivoda, as coisas dão muito certo no Fortaleza. O Fortaleza é muito difícil de ser batido. Fortaleza é muito competitivo quando as coisas acontecem ali pro Fortaleza, tá ligado? Pra mim, o Grêmio tá no pote 3. Trouxe bons reforços. Tem a expectativa aí do Luizito Soares. Mas trouxe o Carbadio, trouxe o Cristaldo. Tá trazendo o Fábio também do futebol francês. Acho que o Grêmio tá quase no pote 2, tá? O Grêmio tá quase no pote 2. Inter também. Pote 2. Inter pote 2. Manteve a base. Uma base muito boa. Já fiz excelente campeonato brasileiro. O Santos. Era pra ser pote 4. Mas, pelos reforços, eu vou de pote 3. E o São Paulo, eu acho que acompanha o Red Bull Bragantino aqui no pote 4. Então, assim, cara. A gente tá falando de um campeonato brasileiro de um nível muito bom. Se a gente parte do pote 4 pra cima. Cara, bons times. Times consistentes. Times fortes. Até no pote 5, cara. Esse Vasco pode surpreender. Eu acho que o Coxa, ele pode surpreender. Mas, eu acho que o Atlético tá inserido num grupo assim. A gente é muito competitivo. A gente é muito forte. A gente pode brigar por títulos. Mas, a gente pode decepcionar também. Então, eu acho que até pelo grau de concorrência. O Atlético, ele tem que evitar ao mínimo essa chance de decepcionar. Acho que o Atlético, em 2022, talvez tenha sido o time desse pote 2. Mas, tem se aproximado do pote 1. Até pela campanha na Libertadores. Eu acho que a manutenção da base é um reforçaço pro Atlético. Porque eu acho que existem casos e casos, né? Pro Atlético Mineiro, não sei se seria tão legal a manutenção da base. Mas, pra gente, é fundamental, sabe? Pro Fluminense, a manutenção da base é importante. Pro Inter, a manutenção da base é importante. Então, assim, acho que a gente tem grandes chances de um Grêmio surpreender. De um Bahia surpreender. De um Cruzeiro surpreender. De até mesmo de um Santos, que vem se reforçando bem. Então, assim, a gente tá indo pra temporada mais difícil do futebol brasileiro. Mas, por enquanto, eu ainda acho que o Atlético, ele tá no top 5, tá? Se eu pudesse organizar o top 5 hoje do futebol brasileiro, eu organizaria, assim, ó. Flamengo, Palmeiras, obviamente. Botaria o Inter. Atlético, Galo e Corinthians brigando pela última vaga. Talvez o Corinthians ainda um pouco na frente. Mas, é tudo muito equilibrado, tudo muito disputado. Não tem jogo fácil. E pra um time que gosta de jogo grande, acho que o Atlético vai se dar muito bem. Mas, muito bem mesmo.